Com a iniciativa do IAC, parceria da Prefeitura Municipal de Timbiras, aconteceu um seminário de regularização fundiária urbana, no dia 29 de abril, na Câmara Municipal de Vereadores, e contou com a presença da presidente do Sindicato dos Trabalhadores, Ana Teodora, do secretário de Educação, Antônio Carlos, do vereador Gerson e o prefeito Nonato Pessoa. Outras pessoas também tiveram presentes. Discutir a regularização fundiária urbana é de interesse de todos, por isso é muito importante a presença do poder público e também da população. Durante o seminário foi debatida a questão de terrenos que são da Prefeitura, mas que outras pessoas tomam posse. Quando o IAC viu a necessidade de ser realizado um seminário como esse aqui para o município de Timbiras? O Instituto começou a trabalhar a proposta de regularização fundiária urbana já no início de 2011, já depois de algumas conversas. O processo dentro das instituições e vendo as necessidades que a gente estava tendo em relação à regularização dos imóveis, então a gente decidiu iniciar um processo de discussão para que a gente tivesse os imóveis do município regularizados. Então a gente buscou a parceria da Prefeitura para que a gente pudesse dar início a esse processo. Então hoje com o seminário a gente está dando reinício a essa discussão que vai seguir agora para os bairros. Em cada bairro a gente vai realizar uma audiência como essa para que as comunidades possam entender de que forma vai se dar o processo de regularização dos imóveis dentro de Timbiras. Quais serão os pontos mais discutidos agora no seminário? Hoje basicamente nós estamos trabalhando de como a forma que vai ser feito o trabalho nas comunidades. Então a gente vai saber quais são os instrumentos que a gente precisa para iniciar a regularização dos lotes. O município já está comprometido de fazer a parte dele, que é fazer o mapeamento da zona urbana, saber onde estão e quais são os lotes que devem ser regularizados. E a partir daí nós vamos trabalhar com a comunidade para regularizar de fato todos eles. Esse é um trabalho que deve durar em média um ano até o final. À tarde o seminário tem continuidade e as pessoas formam grupos debatendo melhorias em questão de regularização fundiária urbana para o município de Timbiras. O seminário de regularização fundiária possibilita a efetivação de fato de direito da lei 11.977 de 2009, que obriga os municípios brasileiros a terem a sua regularização fundiária urbana. Isso significa que todos os lotes, todas as casas precisam ser legalizadas para que os ministérios em parceria com os outros ministérios do governo federal possam fazer algum investimento de infraestrutura em cada município brasileiro. E o município de Timbiras também está situado nesse contexto de recebimento de recursos financeiros e humanos dos ministérios para poder desenvolver melhor as políticas de desenvolvimento do município. Então é importante também que não só o prefeito, como os vereadores, também presidentes de sindicatos estejam presentes para também discutir juntos essa condição. É interessante que a sociedade como um todo se mobilize para discutir, né? Porque, na verdade, o objetivo desse seminário hoje é possibilitar uma discussão, é possibilitar um conhecimento maior de toda a comunidade de Timbiras acerca do assunto. Porque, além do poder público municipal, federal e estadual, a sociedade civil também tem a sua obrigação em participar e contribuir com o desenvolvimento e também o crescimento, por que não, do seu município. Então, todas as associações foram convidadas, igrejas, né? Diversos grupos da igreja, os comerciantes locais foram convidados e as instituições que contribuem com o melhoramento e desenvolvimento do nosso município. Inicialmente, a gente quer falar da iniciativa do IAC em trazer uma discussão muito séria no âmbito da urbanização, do perímetro urbano da cidade de Timbiras e o perímetro rural. Na realidade, o que existe é um desordenamento das cidades que vêm se formando, né? E esse desordenamento, ele gera problema de inúmeras naturezas. O que nós observamos, com a mudança climática, cai uma água com muita intensidade, além do normal, que é previsto que uma semana está caindo em um dia. Isso traz deslizamentos, alagamentos, bolsões de pobreza, formação de bairros sem nenhuma projeção, dentro de uma previsão técnica, falta de saneamento básico. E esse seminário traz aguda discussão a esses problemas que são inerentes, né? Das grandes cidades que estão se desenvolvendo. E o IAC, através da pessoa do Codoaldo, e com a disposição do prefeito em fazer, em realizar, talvez o município de Timbira seja um dos pioneiros do estado do Maranhão. Então, a iniciativa do IAC foi uma boa iniciativa em fazer esse seminário e convidar toda a população para estar também interagindo junto e sabendo realmente do que está acontecendo. É exatamente isso. Na realidade, todos os segmentos da sociedade timbirense têm que participar dessa discussão. Não pode ficar de fora nenhum segmento a fim de que o projeto venha a ser concebido a partir de todo o segmento da população. Sociedade organizada, poder público, o judiciário, o ministério público, os estudantes, os professores, enfim, todos aqueles que compõem essa nata, tá certo? Do que é o município. As associações de bairros é muito importante. Esse seminário é de uma varia imensa para o município. O seminário sobre regulação fundiária, ele discute a essência da cidadania, que é ter a propriedade da terra, ter a propriedade legalizada. Então, ele, mais do que tudo, é uma sinalização de política pública comprometida com a cidadania, com o povo, com a necessidade das pessoas terem, de fato, a sua propriedade. É de grande importância que toda a comunidade esteja presente também? Com certeza, levando-se em consideração que o município tem cerca de 70% das suas terras não regularizadas, ou seja, as pessoas que nela moram não têm o seu título de fato, definitivo, enquanto posse, enquanto propriedade. É de suma importância o município discutir as ações, discutir os projetos, né, e estruturar políticas públicas de melhoria e de agregação da propriedade enquanto um dever e um projeto de cidadania.